Até mais. Mudando agora totalmente de assunto, a gente tem trazido aqui no estúdio CBN, né? A CBN Campinas tem trazido diferentes startups, fintechs, para a gente conversar um pouco e entender como essas tecnologias podem facilitar a vida da população. E hoje a gente fala sobre como a cultura dinâmica das startups influencia a inovação no mercado imobiliário. Estamos em contato com o Néder Isaac, ele é fundador de uma startup que conecta pessoas a oportunidades imobiliárias únicas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes aí, falando um pouco dos nossos negócios e podendo ajudar algumas pessoas aí que precisam de alguma forma fazer um negócio imobiliário diferente. Essa é a nossa ideia aqui na Rooftop. A startup, ela promete um estoque de imóveis residenciais com preços abaixo do valor de mercado. Como vocês tornam isso viável? A gente, o nosso principal canal de originação de imóveis são os leilões judiciais e extrajudiciais, né? Então, nós temos hoje dois fundos de investimentos imobiliários e os nossos fundos, eles compram imóveis no leilão, por isso eles conseguem um valor mais atrativo, né? É um mercado que é dominado muito por pessoas físicas, né? Difícil ter um veículo profissional fazendo isso de uma forma organizada, de uma forma estruturada. E aí, dessa forma, a gente consegue um preço de entrada atrativo e, da mesma forma, o cliente final, que é o cliente que já compra o imóvel da Rooftop, dos fundos da Rooftop, ele já consegue um imóvel desembaraçado, um imóvel já com a regulamentação e documentação toda em ordem e, mesmo assim, com um preço atrativo, um preço abaixo de mercado em regiões. E por ser mercado secundário, né? Não é um lançamento, não é um imóvel novo. Então, são imóveis realmente únicos, né? São imóveis em uma rua ou em um bairro que podem ser bem atrativos aí, de valor, né? De localização e valor para o cliente nosso final. E qual o principal benefício desse programa? Porque ele tem benefícios tanto para quem está comprando essas residências como para quem está vendendo para vocês, né? Exato. Assim, o principal benefício que a gente criou, né? E foi um derivativo do produto, que é o segundo produto nosso, é o produto que a gente pode chegar antes, né? Do cliente, do proprietário do imóvel perder sua casa, eventualmente, num leilão judicial ou extrajudicial. Então, a gente criou um programa, que é chamado Programa Rooftop em Casa, no qual a gente compra o imóvel do cliente e ele se torna locatário. Ao mesmo tempo, sem ter, vamos dizer, o estresse todo, a dor de cabeça de ter que sair do imóvel, desocupar o imóvel. Então, é uma possibilidade de fazer uma ponte entre uma situação financeira atual de dificuldade, principalmente depois da pandemia, a gente vê nível de desemprego alto, nível de inadimplência alto, dificuldade de pagar, por exemplo, financiamento imobiliário. Então, a Rooftop e os fundos compram o imóvel da pessoa e ela não tem nenhum estresse, ela aluga o próprio imóvel. E a gente funciona como uma ponte. Ela tem 24 meses, um período que ela pode se reorganizar financeiramente, pagar os compromissos, pagar as dívidas. E ela, depois de 24 meses, o imóvel fica travado, de forma que o fundo só pode revender o imóvel para a própria pessoa que é ex-proprietária do imóvel. E ela tem todo esse tempo para se reorganizar e recomprar o imóvel do fundo com capital próprio ou financiando novamente o imóvel no mercado imobiliário, com qualquer banco ou empresa que possa financiar para ele de volta o imóvel. Essas pessoas... Uma solução... Perdão, pode continuar. Não, é uma solução que realmente é diferenciada, porque não é uma solução de crédito, é uma transação de imobiliária mesmo, a gente está comprando e alugando o imóvel. Então, muitas vezes, essa pessoa que está nesse momento de dificuldade, ela já não tem crédito, ela não tem score, ela tem algum problema que ela não consegue, vamos dizer, fazer essa virada, sair da situação dela atual com alguma amarra, ou algum problema financeiro, para uma situação futura, um ano, dois anos depois. É uma pessoa que tem potencial, se ela já tem um imóvel, se ela já conseguiu financiamento, se ela já conseguiu um patrimônio em algum momento da vida dela, é uma pessoa que tem um potencial futuro para se reorganizar e novamente comprar o imóvel. Então, a gente faz realmente essa ponte como uma solução imobiliária e com tecnologia de avaliação de imóvel, para prospectar o imóvel, toda a régua de relacionamento com o cliente. Tudo isso é feito de forma muito tranquila e transparente para todos os envolvidos, tanto quem está vendendo durante o contrato de locação, quanto no momento da recompra. E essas pessoas que precisam vender o imóvel por estarem negativadas ou com outras questões financeiras, elas passam certamente por momentos muito delicados. De que forma vocês fazem essa abordagem? A gente faz uma abordagem super acolhedora, todos os nossos clientes têm uma reunião, agora com a facilidade da tecnologia e das reuniões virtuais, a gente realmente entende com todo o sigilo o caso da pessoa, qual é a dificuldade dela, quais são as dívidas que ela precisa quitar. Feito uma reunião com o nosso especialista de soluções imobiliárias, com o nosso pessoal do jurídico, e aí é feito todo um trabalho customizado, realmente de planejamento financeiro para a pessoa, de reorganização financeira, de forma que, inclusive, no momento da transação, as dívidas possam ser até quitadas com o próprio dinheiro do desembolso do fundo. Então, ao invés do fundo enxergar como um impedimento que ele tem uma dívida, que ele tem alguma coisa, um compromisso para quitar, o fundo vai lá e já entra quitando a dívida como parte do pagamento do imóvel dele, já resolve, já limpa o problema dele, e ainda a gente sempre tem como política que sobre uma diferença de pelo menos 20% do valor tem que sobrar na mão do cliente, para que ele possa realmente trabalhar, que ele possa realmente planejar, ter um planejamento financeiro de ter um ciclo positivo novamente e conseguir fazer a recompra. Ou ele pode também vender para um terceiro com mais calma o imóvel dele, e toda a diferença que ele conseguir nessa venda para terceiro, acima do que a gente combinou, também fica com o cliente. E isso tudo é feito pela internet? Como é que funciona? A gente tem, assim, canais, parte do processo feito pela internet, principalmente os canais de atendimento nosso, trabalha muito com o WhatsApp, que acho que é a ferramenta mais prática de comunicação, depois a gente tem a reunião, como eu falei, que realmente trabalha em ambiente online também, e toda a parte de contratação, hoje é toda a contratação, escrituração do imóvel, contrato de locação, é todo feito eletronicamente, não precisa se deslocar, não precisa sair de casa, é bem tranquilo, toda a parte de formalização de contratos. Tá certo, então, Néder Isaac, fundador de uma startup que conecta pessoas a oportunidades imobiliárias únicas. Muito obrigada pela conversa aqui no Estúdio CBN, sucesso para os seus negócios e até mais. Obrigado a vocês, um grande abraço.